Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre os meus marcadores. Sim, esses marcadores que vocês me perguntam em quase todos os vídeos, onde eu compro, onde encontra esses marcadores, então fica comigo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Então, eu não tinha feito esse vídeo ainda, porque eu achei que vocês não se interessariam, porque ele é um material mais profissional, e por isso que o valor dele é um valor mais caro, não é um material barato, nem fácil de encontrar, porque ele é mais destinado para o uso profissional mesmo, para quem trabalha com ilustração e vai precisar de um material que traga aí um resultado bem eficaz, bem eficiente. Então, por que eles são tão caros, gente? Primeira coisa, eles não são brasileiros. Esse marcador é produzido no Japão, então você encontra, tem uma loja representante aqui no Brasil, uma loja virtual, onde você pode encontrar esses marcadores. E a grande vantagem deles é que eles possuem essas duas pontas, tanto a chanfrada, que a gente encontra nos marcadores comuns, como a ponta pincel, que eu acredito que é a mais importante. E essa ponta pincel, ela faz o quê? Ela deixa o resultado mais real, mais realista, mais natural, então dá um resultado muito incrível para o seu desenho. É claro que você tem que saber como manejar essa ferramenta, né, gente? Porque, assim, não adianta nada você comprar, gastar seu dinheiro aí com um marcador ou um material muito bom e você, na verdade, não saber como utilizar ou não levar jeito ou não ter treinado ainda. Eu confesso que eu sofri um pouco os primeiros dias de utilizar esse marcador, mas, assim, é muito bom. E por que eu prefiro eles, né? No caso, por eu já trabalhar com ilustração de moda, acredito que facilita bastante para mim. No começo eu achei bem caro também, então eu não comprei tudo de uma vez, eu vim comprando aos poucos. Depois eu vou mostrar para vocês aí na loja que tem como você adquirir unitário, um a um, ou joguinho com três, com seis, então são vários kits aí de marcadores com os preços um pouco mais acessíveis que você pode estar comprando e fazendo o seu jogo de cores. O que também traz muita vantagem é que, assim, quando a tinta acaba, você não precisa jogar o seu marcador fora. Você pode ir na loja e comprar o refil, que são esses recipientes que eu estou mostrando aí para vocês, que vem com a tinta dentro. Você pega lá pelo número da sua caneta, você encontra o número certinho daquela cor que você está procurando. Então, todas elas têm a numeração. E esse refil, ele tem lá um biquinho aplicador que fica muito fácil de você aplicar, colocar a sua tinta em casa mesmo, dentro da sua caneta, conforme você vai vendo a necessidade. Então, ali eu mostrei bem rapidinho para vocês como é que eu faço aqui para colocar a tinta na minha caneta. E esse refil também, ele tem uma numeração ali pela quantidade de tinta que tem dentro dele. Então, você pode ver ali quando está acabando, ou você pode ver o tanto que você quer colocar cada vez que você coloca a tinta na caneta. Então, é muito... facilita muito a vida da gente. Aí, agora eu mostrei um pouquinho para vocês a respeito do site, que vocês sempre me perguntam, falam, ah, eu procurei em tal loja, eu procurei em tal papelaria. Não é em qualquer papelaria que você vai encontrar mesmo. Inclusive, até eu já procurei, já fui em vários lugares. O lugar mais garantido de você encontrar é aqui no próprio site. Esse site, Designa, né? Designa, acho que é assim que se pronuncia. E eles são o representante oficial da Copic aqui no Brasil. E aí, você pode encontrar as canetas, pode comprar a unidade. São mais de 300 cores, gente. Olha só a quantidade de cores que essa marca tem. Sem falar que no site você encontra outros materiais de desenho, como lápis de cor, papéis, enfim. Então, é isso, gente. Hoje eu vim mostrar para vocês mesmo as canetas que eu gosto de utilizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem trabalha com ilustração, com desenho de moda, quem já trabalha com isso, deixe aí embaixo nos comentários para mim saber, porque tem hora que eu acho que eu falo, ah, eu não vou trazer tal coisa porque talvez o pessoal está começando, não vai gostar de ver. Então, se você já está na área, já está trabalhando, já está estudando, comenta aí embaixo para mim que eu vou gostar muito de saber, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, para vocês deixarem o like no vídeo, gente. Isso é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber todos os vídeos em primeira mão, beleza? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!